Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de forças em trajetórias curvilíneas. Vou fazer agora a seguinte questão. No Globo da Morte, uma atração circense, o motociclista deve imprimir certa velocidade à moto para que ela não despenque quando percorre a parte superior da estrutura. Supondo que o globo tenha 3,6 metros de raio e que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o menor valor da velocidade da moto para que ela passe pela parte superior sem cair. Então, para resolver essa questão, eu vou fazer a seguinte análise. Olha só, imagine o Globo da Morte. No Globo da Morte, a gente pode pensar da seguinte maneira. Quando a moto chega aqui em cima, ela vai ter uma determinada velocidade mínima para que ela não caia. Certo? Então, eu vou representar aqui as forças naturais que atuam num corpo. Quando ele está na superfície da Terra, por exemplo, no campo gravitacional terrestre, ele sofre a ação do peso. A outra força natural que atua sobre o corpo é a reação que a pista faz sobre o corpo. A gente sabe que esse cara é conhecido como força normal. A normal e o peso vão estar apontando para baixo, porque se você notar, o peso ele sempre aponta para o centro da Terra. E a normal é a reação da superfície sobre o corpo. Como a superfície está na parte de cima do corpo, a normal é para baixo. Como é um movimento em trajetória curvilínea, A gente sabe que a resultante das forças aqui é a nossa força centrípeta. Então, eu posso dizer que a força centrípeta vai ser igual ao peso mais a normal. Certo? Agora, o grande segredo do globo da morte acontece exatamente aqui. Presta atenção, aqui é o ponto mais alto dessa trajetória, dessa curva. Então, veja bem, quando o corpo está vindo nesse sentido aqui, ele está subindo. Depois que ele passa por esse ponto, ele começa a descer. Aí, a gente pode considerar que, nesse ponto aqui, num instante muito pequeno, desprezível, a moto vai perder o contato instantaneamente com o solo, com o globo da morte. Quando ela estiver mudando o seu sentido de movimento, ela para de subir e começa a descer. Então, nesse instante, a gente vai considerar a normal como zero, porque ele não vai ter contato com a pista. E aí, eu chego à conclusão que a força centrípeta é igual ao peso. Força centrípeta é igual a MV ao quadrado divididos por raio, e peso é igual a Mg. Como eu tenho massa dos dois lados, eu posso simplificar. E o que o problema pediu foi a velocidade. Então, ó, V ao quadrado sobre R é igual a G. Ou seja, velocidade é igual à raiz quadrada de Rg. Então, todas as vezes que ele estiver te pedindo a velocidade no globo da morte, a velocidade que ele deve ter para passar no ponto mais alto do globo da morte, a gente pode dizer que V é igual à raiz quadrada de Rg. O problema diz que o raio é 3,6 e a gravidade é 10. Então, a velocidade vai ser raiz de 36, que vai ser igual a 6 metros por segundo. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.